Sábado, 13 de julho, Dia Mundial do Rock, Dark Side Rock Park em Vinhedo, traz pra você, The Rolls Dogs Live Tribute Brasil, participante da Covernation TV, o Harley Days e a Alameda Harley Dayson, comemorando o Dia do Rock Mundial e 50 anos de Rolls Dogs. Faça já sua reserva, Dark Side Rock Park em Vinhedo, apoio, Management, All Space Studio Brasil.